E olha gente, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do governo do Estado e não tivemos nenhuma resposta sobre esse assunto. E esse é o tema do comentário de hoje do jornalista Gerson Severo Dantas, que fala com a gente ao vivo, direto, da redação do Portal Norte de Notícias. Gerson, um assunto muito sério, não é? Boa noite pra você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham o Norte Notícias. Esse assunto é totalmente desregulado. Só tem uma solução para ele, desfazê-lo. É preciso que essas empresas devolvam imediatamente o dinheiro para os cofres públicos para que esse possa ser aplicado de uma maneira correta, honesta, honrada. Como é que pode uma empresa ganhar 500 mil reais em uma operação rápida? Meio milhão de reais em uma operação rápida, em questão de horas. Isso é um absurdo. A Polícia Federal anuncia que está de olho nesse tipo de negócio e vai complicar a vida do nosso atual governador. Por quê? Porque ele já é alvo da Operação Apneia, que está... Esse negócio já é alvo da Operação Apneia, deflagrada pelo Ministério Público na quarta-feira. E a Polícia Federal já foi no Pará em casos semelhantes, já foi contra o governador Wilson Witzel no Rio de Janeiro em casos semelhantes e esteve também em Rondônia. Portanto, essa é uma investigação que naturalmente vai chegar aqui ao Amazonas. É preciso ter transparência nesse negócio. E a única forma de ter transparência é devolver o dinheiro aos cofres públicos imediatamente, sem nenhuma solução de continuidade. Porque, se não, nós teremos sérias complicações aqui. É bom lembrar que tem uma CPI e tem também um pedido de impeachment relacionado a esse caso. Ambos muito sérios. É com você, Alex. Gerson, obrigado pela sua contribuição. Vale ressaltar que lá no Portal Norte Notícias tem podcast sobre esse assunto e você pode acessar o portal e ter mais informações. Obrigado. Obrigado.